Na zona rural de Manhoaçu, uma tentativa de homicídio foi registrada no distrito de Vila Nova. Presta atenção aqui. Um homem de 29 anos sobreviveu ao ataque registrado na noite desta segunda-feira. A polícia militar foi acionada após a vítima procurar ajuda na casa da advogada. A vítima contou que foi alvejada por disparos de arma de fogo. Quando voltava da Vila do Alto, assim chamada, segundo as informações, uma moto e escura com dois ocupantes se aproximou da vítima e efetou seis disparos na direção dela. Ainda de acordo com a polícia militar, o homem tem diversas passagens que constam na ficha criminal. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. A polícia ainda segue em rastreamento para desvendar a autoria do crime e a motivação. E vai ter que contar para a polícia por onde ele anda, o que tem feito, se ele suspeita de alguém e mostra lá o aparelho celular, se tem alguma ameaça, alguma discussão recente, para poder auxiliar a polícia nisso aí. Não, não, não. Não, não.